Pessoal, terminou aqui mais duas partidas do Campeonato Municipal de Futebol de Paramirim Hoje tivemos Bucânia 2, Cruzeiro 1 de virada E o primeiro jogo foi quem mesmo ficou lá? O primeiro jogo foi Tabua e Salina Tabua e Salina, Tabua ganhou 2x0, né? 2x0 E aí vamos mostrar aqui a classificação hoje A Bucânia após vencer por 2x1 Tinha 7 pontos, agora tem 10, líder do grupo Vaz Redondo empatou ontem, tem 6 Tabua ganhou, tinha 4, foi a 7, assumiu a segunda colocação Bahia tinha 4, foi para 5, empatou ontem, foi? Permanece em 5º, Salinas Salinas com 4 e Cruzeiro 0 Esse aqui é qual grupo? Grupo A Grupo A, e agora temos o grupo B também Grupo B Vamos para o grupo B aqui pessoal Aqui ó ADC 7 pontos Só que o São Caetano assumiu a liderança ontem Foi para 9 pontos Aí Caraíbas perdeu, ficou com 4 Canabravinha Perdeu hoje? Não, Canabravinha joga semana que vem Canabravinha tem 3 O outro aqui, Guarani também não jogou 3 E a base Caraíba 0 Então, esse é o resultado parcial Da primeira fase do campeonato municipal De Paramirim Os jogos estão melhorando o nível e daqui a pouco, logo logo vai começar o mata-mata E agora vamos falar dos próximos jogos Semana que vem Semana que vem Semana que vem quem é que vai rogar aí? É... Sábado Sábado Primeiro é Guarani Guarani No decorrer da semana Vamos dar mais informações aí dos jogos E mais informações do campeonato Falta a... A primeira fase termina que dia aí? Olha aí na tabela E logo logo vai começar os mata-mata aí O bicho vai pegar Enquanto começar aí vai ter que dia Tá pra terminar já Dia 29 do 10 29 do 10, ó Última semana desse mês aí Só tem duas semanas Vai encerrar a primeira etapa E depois começa o mata-mata Que não veio Comece a vir Comece a torcer Porque vai ser muito bom Valeu